O que é que para a gente era importante? Primeiro, que a gente tivesse no espaço que tivesse algum significado de arquitetura e de corporativo. Então era um prédio que tivesse algum significado, que ele contasse alguma história. O edifício Itália tem as suas idiosincrasias de um prédio da década de 60. Quando a gente pegou a laje, o espaço, ele estava todo fechado com forro de gesso. Só que quando a gente tirou todo o nosso forro de gesso, a gente teve um choque. Era colado no concreto, na década de 60, mais ou menos uma camada de uns 30, 40 centímetros de palha. É como se colocassem a palha, fizessem um berço de palha e não colocassem uma madeira embaixo para concretar. É como se aquilo tivesse uma prensa e você jogasse o concreto e a palha segurasse aquele concreto. A gente foi apicuando a palha, um negócio que era para durar três dias, durou três semanas. Só que chegou num ponto da palha, que como ela estava muito fundida no concreto, você não tirava, ela ficava. Então o que a gente fez? A gente assumiu a palha, ela é acústica. O único cuidado que a gente teve foi jatear uma tinta anti-fogo, para não ter problema nenhum. E proteção branca, que a gente colocou para dar uma claridade maior no espaço. E o resultado ficou bem interessante. Quando você pensa em infraestrutura, foi troca 100% de tudo. Então foi troca 100% de tubulação de esgoto, de água, de elétrica, de ar-condicionado, esquadrias. Absolutamente tudo de tudo a gente fez a troca. Então você entra por essa sala de amostras, que é super interessante, é uma sala azul escuro, onde realmente tudo é azul escuro. O piso, a parede, o teto, os móveis são em tons azuis. Quando você sai dessa sala azul escuro, você tem um choque, porque você vê um espaço super aberto. Do lado direito e do lado esquerdo tem estações de trabalho mais tradicionais. E ao meio você tem inúmeros espaços de colaboração. E esse corredor de colaboração, ele leva ao final do espaço até a área de café. Ao lado da sala azul, tem as salas de reunião. Do lado direito e do lado esquerdo. E do lado direito tem um corredor lateral que leva até os sanitários, leva para as salas de call e tudo mais. Área de serviço e tudo mais. As nossas salas de reunião são todas diferentes. Cada uma tem uma cor de piso, um tipo de mesa, um fornecedor de mesa específico, uma cadeira diferente, um acabamento de tecido diferente, um acabamento de parede diferente. Então uma sala tem um tecido acústico, outra sala tem um papel de parede, outra sala tem um papel desenhado de outra forma. Então cada uma tem uma característica muito importante. Eu diria que assim, o piso que a gente fez de terraço, ele é o predominante porque ele junta praticamente todo o escritório. Foi pego o mármore branco, ele foi tingido na turquesa, cortado e tem as plaquinhas de dourado, de latão, para fazer ele. Então ele é bem especial e é o que dá aquela junta no escritório todo, o que predomina basicamente. Ele está em um posicionamento muito interessante, que ele tem uma ventilação cruzada. Se a gente abre todas as janelas aqui agora, a gente vai sair voando. Ele tem muito vento, mesmo. Se a gente fala de pandemia, poxa, estamos passando a pandemia aqui com todas as janelas abertas, com ventilação natural, sem precisar de ar-condicionado. Ao mesmo tempo que as janelas ficam abertas, como ele tem um brise, esse brise impede a entrada direta do calor ou do raio do sol. Então a temperatura interna do escritório era sempre média. Automação. Você não põe a mão em nenhum interruptor para ligar a luz ou para desligar a luz. Ela liga e apaga sozinha de acordo com gente trabalhando dentro do espaço. Só que ele vai além disso, né? O nosso sistema de iluminação, nas áreas grandes, na nossa área grande de trabalho, ele é um sistema que é controlado por luminosidade natural. Todas as salas são automatizadas, as salas de reunião. Então você consegue, do teu computador, seja lá onde você estiver, na lua, você consegue marcar um horário para a sala de reunião e deixar ela agendada, e vai aparecer na porta que ela está agendada. O que eu mais gosto nesse projeto é o espaço da área de café. Seja pela materialidade dele, que ela é muito rica, então você tem o mármore, a fibra natural, o concreto, você tem o terraço, seja por essa materialidade super interessante, seja pela luminosidade, seja pelo fato de a gente ter esse Jardim da República na frente, ou por essa simbologia do encontro também. Para mim, é o espaço que eu mais gosto de longe. Tchau, tchau.